Olá, amigas e amigos do Saber. Neste vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o que fazer. Neste momento em que a conjuntura política se mostra tão complicada, golpes de Estado acontecendo na América Latina e o crescimento da extrema-direita em todo o mundo, a gente tem que parar e pensar o que a gente deve fazer. Mas para isso, a gente não vai reinventar a roda. A gente pode reler alguns clássicos da literatura marxista-leninista para ver o que a gente pode aplicar ainda hoje. Acompanhe. O grande revolucionário russo Vladimir Illich Lenin escreveu uma obra em 1902 chamada O Que Fazer? E essa é exatamente a pergunta que a gente se coloca nessa conjuntura. O que a gente faz? Nessa obra ele aborda diversos temas relacionados à construção de um partido revolucionário e uma dessas questões era sobre o jornal como organizador coletivo. Lenin afirmava que o partido deveria ter um grande meio de comunicação que pudesse fazer denúncias políticas e assim organizar uma grande massa de trabalhadores ao seu redor. Em uma sessão deste texto, que se chama Pode um jornal ser um organizador coletivo? Lenin fala o seguinte, abre aspas. Devemos despertar em todas as camadas do povo que tenham o mínimo de consciência a paixão pelas denúncias políticas. Não devemos assustar-nos por as vozes que denunciam politicamente serem atualmente tão débeis, raras e tímidas. A razão deste fato não é, de forma alguma, uma resignação geral face à arbitrariedade policial. A razão está em que as pessoas capazes de denunciar e dispostas a fazê-lo, não tem uma tribuna de onde possam falar, não tem um auditório que escute avidamente e encoraje os oradores. Não vem, em parte alguma, no povo uma força a qual vale a pena dirigir uma queixa contra o todo-poderoso governo russo. Agora, podemos e devemos criar uma tribuna para denunciar o governo tsarista perante todo o povo e essa tribuna deve ser um jornal social-democrata. Vejam que Lenin está escrevendo isso em 1902 e está falando sobre a criação de um jornal. Porque um jornal era o que dava para fazer na época. Quais eram os meios de comunicação disponíveis em 1902? Não dava para fazer muita coisa além disso. E olha que interessante, ele coloca aqui ainda o seguinte As pessoas capazes de denunciar e dispostas a fazê-lo não têm uma tribuna de onde possam falar, não têm um auditório que escute avidamente e encoraje os oradores. É isso o que a gente tem hoje de sobra. As pessoas que podem fazer denúncias políticas hoje têm todos os meios disponíveis para fazê-lo. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, o aparecimento da internet, dos smartphones, qualquer um pode fazer uma denúncia política e compartilhar isso e atingir dezenas, centenas, às vezes milhares ou milhões de pessoas. Quando Lenin fala de jornal, aqui neste texto, o que fazer, é claro que ele não se refere literalmente ao jornal tradicional impresso. Ele fala desse tipo de jornal porque é o que estava disponível em sua época. Em um outro trecho deste mesmo artigo ele fala Lenin fala aqui que a necessidade mais urgente do proletariado era a educação política. Lendo este texto, a gente percebe o enorme descompasso entre a esquerda do início do século XX, a esquerda bolchevique, a esquerda que saiu vitoriosa de um processo revolucionário e a esquerda atual que ainda não compreendeu a importância de se utilizar bem os meios de comunicação que temos hoje à disposição. E se você está achando antigo esse texto de 1902 falar sobre isso, então eu quero te surpreender ainda mais. Vejam aqui esse trecho do Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels em 1848 e o que eles falam sobre os meios de comunicação. Abre aspas. O resultado real de suas lutas não é a vitória imediata, mas a união cada vez maior dos trabalhadores. Ela é promovida através dos crescentes meios de comunicação desenvolvidos pela grande indústria e coloca em contato uns com os outros os trabalhadores de diferentes localidades. Marx e Engels estavam falando aqui neste contexto sobre a unidade da classe trabalhadora. E eles falam que um dos fatores que contribuía para a sua unidade cada vez maior era o desenvolvimento dos meios de comunicação. Agora a pergunta, que meios de comunicação existiam em 1848? Uma de nossas tarefas no momento é fazer mais publicações, fazer mais agitação política e mais trabalho de propaganda, mais trabalho de formação. Talvez você pense, ah, mas eu não sou muito bom para fazer conteúdo. Mas se você não pode trabalhar diretamente na produção de conteúdo, ajude na distribuição do conteúdo. Aquele que compartilha uma publicação online faz o mesmo trabalho de um panfleteiro na rua. Muitas pessoas podem até não ler o panfleto que pegam, mas alguns vão ler e isso que é o importante. É o trabalho de distribuição. Marcar presença. Antes do surgimento da internet, quando as publicações circulavam apenas de maneira impressa, havia também uma tarefa específica relacionada à distribuição dos jornais. E em alguns locais, em algumas épocas, sob ditaduras, por exemplo, isso era um trabalho extremamente perigoso e por isso também muito importante. O trabalho de produção e de distribuição de conteúdos online é uma tarefa prática, embora não substitua, obviamente, a presença física nas ruas. A esquerda menosprezou o poder da comunicação virtual, esquecendo de uma lição que Marx já colocava logo ali na sua tese de doutorado. Em um contexto de reflexão sobre Kant e sua crítica ao argumento ontológico, Marx escreveu o seguinte, abre aspas, O antigo Moloque não reinava? Não era o deus Apolo um poder real na vida dos gregos? Segundo Lukács, em sua obra Paramontologia do Ser Social, isso mostra que Marx já compreendia esses deuses como poderes realmente existentes e operantes, ou seja, atuando como uma força ideológica. A gente não deve confundir o que é material com o que é físico. Quando o marxista fala sobre consciência, por exemplo, ele não está falando de nada que seja físico, palpável, mas a consciência é algo material. A ideologia é algo material. Então, quando a gente fala de publicações online, embora isso não sejam coisas exatamente palpáveis, isso são coisas materiais. Nós precisamos aprender a desenvolver melhor esse trabalho. Isso explica por que o tiozão do WhatsApp se tornou hoje uma potência material real. O tiozão do WhatsApp conseguiu eleger um presidente da república. Qualquer indivíduo com precárias condições técnicas consegue gravar um vídeo, publicar, distribuir através de redes sociais, e isso acaba atingindo muita gente. Mas nem tudo está perdido. A gente deve fazer autocrítica, aprender com os nossos erros, e avançar para um estágio superior. Essa foi a lição de hoje. O que fazer? Investir muito mais em comunicação e distribuição de conteúdo também online. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, e até a próxima.